Ah, por favor, pega leve, está doendo, vá com calma, mas vem, vem, continua, vem. Não, não, eu tenho que ir para minha casa, e assim podemos pensar em como vamos falar do casamento. Não, Adélia, por favor, não vá embora, fique comigo essa noite, só uma. Não, não, Rick, não, porque se eu não for agora, vou ter problemas com meu pai. Mas você não tem desculpa, porque você já ficou aqui uma noite. Eu sei, mas ele não sabe, ele está numa boa lá na Ilha da Paz com a Natália. Está esperando alguém aqui? Não, e você? Deve ser o Carlinhos outra vez. É melhor que não seja ele, porque ele não vai escapar. Papai! Papai, espera, papai! Meu amor, Roy, por favor, deixa eu explicar, por favor. Você está sendo injusto, papai. Você bateu nele sem perguntar e não aconteceu nada entre a gente, eu juro. É bom mesmo que esse canalha não tenha tocado em você, porque eu não sei do que eu seria capaz. Senhor, amor, Roy, a dele está dizendo a verdade. Ela só vem cuidar de mim, eu estou com a perna machucada. E para cuidar de você, trouxe todas as coisas dela, porque essas malas são suas. São, são minhas malas, papai. Mas eu descobri há tempo que era um erro vir morar aqui com o Rick. E acredite, não há nada, absolutamente nada de que eu tenha que me envergonhar. Eu ia voltar agora mesmo para casa, papai. Vamos embora agora. Vamos, Adélia. Não se preocupe, meu amor. Meu pai vai se acalmar quando eu disser que a gente vai se casar. Amém. 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 Amém.